Agora vamos ao vivo com a nossa repórter Aitaline Marques, diretamente do Rio Largo, na região de Rio Largo, porque acabamos de receber uma notícia sobre a bebê que foi vítima daquele soterramento. Essa notícia pegou muita gente aqui de surpresa, inclusive na redação da TV, mas você de casa vai prestar atenção na história que vem com a Aitaline Marques, que está ao vivo direto do local, relembrando a cena, essa tragédia e essa triste notícia que a gente não gostaria de dar, né minha amiga? Vem daí, boa tarde, se é que podemos falar boa tarde, mas por atenção de educação, né? Certeza, Fabão. Bom dia pra você, meu amigo, bom dia a todos. É, a imagem diz tudo, né? A cena de destruição aqui, como essas residências ficaram aqui na rua João Davino, no bairro da Mata do Rolo, em Rio Largo, após as fortes chuvas que caíram no fim de semana, quando aqui a barreira, né, parte desse paredão aqui, dessa pista, boa parte, aliás, desabou por cima dessas residências. Nesta aqui, parecem duas casas, Fabão, aqui bem à minha frente, mas na verdade é uma casa só, grande, que foi atingida. Nesta residência moravam 11 pessoas, 3 adultos, 8 crianças e dentre essas crianças, a pequena Sara Rebeca, de 1 ano e 10 meses, que ficou soterrada, foi socorrida, né, essa barreira desabou era por volta das 10 da noite do domingo, ela foi socorrida aqui pelos moradores para uma unidade de atendimento, uma unidade de saúde aqui de Rio Largo, e aí na manhã da segunda-feira, por volta das 6 e meia da manhã, ela deu entrada no Hospital Geral do Estado, em Maceió, passou todo esse tempo internada, foi para a unidade de terapia intensiva, UTI pediátrica, mas infelizmente a gente dá agora essa triste notícia que a pequena Sara Rebeca, de 1 ano e 10 meses, faleceu, deixando pai, deixando mãe e deixando também 3 irmãos. Eu vou conversar agora com a dona Cristina, que está muito emocionada, agora ela está até mais calma, mas ela estava chorando aqui, conversando comigo, relatando tudo, porque ela viu tudo, ela estava chegando da igreja no momento em que essa barreira desabou, ela que mora aqui há 45 anos e não preciso nem dizer que conhecia toda essa família, e a pequena Sara também, não é dona Cristina? Bom dia para a senhora. Bom dia. Aconteceu uma grande tragédia aqui, eu vinha chegando da igreja e ainda fiquei em cima do paredão, chamando o meu marido, que quando eu desloquei do paredão para dentro de casa, o paredão caiu em cima da casa. Aí as famílias, os vizinhos daqui ainda chegaram a socorrer, mas quando tiraram todo o resto da família, ficou a pequena Sara enterrada. Aí os vizinhos começaram a tirar, aí acharam ela pelo pezinho dela, aí tiraram ela de dentro das barreiras que caiu. E ela já desfalecia? Já toda molinha, ela sem ar, sem nada, a mãe dela chorando muito, fazendo respiração pela boca, fazendo massagem no peito, mas não teve jeito, ela estava muito mole, muito mole, foi quando teve o socorro, que levou para o Ibigato, o hospital daqui de Rio Largo. Aí na manhã seguinte, foi que levaram para o HGR. Aí chegou lá, ela já ficou dois dias, faleceu ontem, não foi? Foi, faleceu ontem à noite. Dona Cristina, a senhora estava dizendo para mim que mora aqui há todo esse tempo, mais de quatro décadas, que a senhora conhecia essa família e também a pequenininha Sara. Eu conhecia, conhecia a Sara, desde quando ela nasceu, porque ela tem um ano e oito meses. E a família eu já conhecia há muito tempo, né? Foi quando chegaram para vir morar aqui, eu acho que estava com dois anos que elas chegaram para morar aqui. E como foi que a senhora recebeu essa triste notícia? Quem foi que falou para a senhora? Foi hoje? Foi hoje, foi. Quem me falou foi a prima dela, que chegou aqui me dizendo que eu não sabia, que ela tinha falecido. E imagino que para a senhora foi uma tristeza imensa. Foi uma tristeza, foi porque ela vivia muito aqui na minha casa. Era uma menina muito boa, muito sabida, pela pequena idade que ela tinha, mas ela era muito sabida. Meu Deus, nunca tinha ocorrido uma tragédia dessa maneira aqui, apesar de ter esse paredão, mas nunca tinha havido um deslizamento. Não, nunca na vida. Eu estou com 54 anos, nunca vi o que aconteceu aqui, eu nunca vi não aqui não ter acontecido isso. Tá certo, muito obrigada pelas informações. É isso, Fábio, é todo mundo, na verdade, a gente já está aqui no bairro, na rua há algum tempo. Seu Elias, o senhor pode vir para aqui também para dar uma palavrinha comigo? A gente está aqui já tem algum tempo e aí os moradores passam, a gente vê que eles estão entristecidos, algumas pessoas passam chorando também. Bem, o carro de som estava agora há pouco anunciando o falecimento dela e dizendo que o corpinho dela está também sendo velado neste momento em uma igreja aqui de Rio Largo. O sepultamento vai acontecer às 5 da tarde de hoje. Então, toda a vizinhança, a gente sabe que vizinhos muitas vezes criam esse laço afetivo, até de família mesmo. E, claro, se a gente da reportagem sente, quem dirá, quem conviveu aqui com essa família e com essa menininha, né, seu Elias? Seu Elias é o esposo da dona Cristina, mora aqui também há todo esse tempo, há 45 anos e ajudou a socorrer a Sara, né, seu Elias? Foi. Quando eu estava aqui na sala, eu ouvi o barulho. Quando eu botar a cabeça na porta, a barriga tinha caído, eu fui atrás, só fui descer nas carreiras, os vizinhos chegaram também e socorreram. E nós demoramos em contraçar ela. Por isso que ela foi, aconteceu o que aconteceu, que ela não estava aqui mais no meio da gente. Ela estava debaixo de muita terra. Debaixo de muita terra, debaixo de guarda-roupa que tinha virado, tinha se desmanchado com a chuva. E a gente só pede agora que Jesus Cristo proteja a família. A gente também está sentindo muito, que ela vivia muito aqui com a minha neta, com a gente. E quer que a gente, quer agora que o prefeito faça um serviço bem feito, que está lutando, o pessoal está trabalhando, mas o serviço não está certo. A gente quer que ele olhe para não acontecer mais uma coisa dessa que tirou a vida da criança. Ele pega essa tubulação de prazo, que ele mandou um só, ele pega daquela boeira para a outra esquina, que é a outra boeira. Ele trouxe uma só. E a tubulação da rua está toda solta por baixo. Se botar só isso aqui, vai acontecer a mesma coisa, que está tudo solto. O serviço não está. Ele está fazendo aqui, mas os outros estão todos soltos, vai virar também. É porque... Esse outro acidente desse, ele resolveu esse problema da gente. Entendi, é porque na verdade, só para quem está em casa entender, aí passa uma tubulação de concreto. E aí foi essa tubulação... Perdeu o sinal aqui da Italene Marques, né? A gente está mostrando ao vivo aí direto da região de Rio Largo. Quando a Italene quer a gente receber esse sinal de volta, ela faz a conclusão da reportagem dela, trazendo esse fato triste lamentável. Vocês estão vendo na sua tela, nesse momento, a imagem da bebê que morreu soterrada lá em Rio Largo. Na verdade, ela ainda foi hospitalizada, mas infelizmente ela não veio a resistir. Uma família está enlutada nesse momento, com a dor e sofrimento imensurável de perder uma estrelinha, uma coisinha tão linda como essa, tão fofa, tão linda, cheia de vida. Um ano e pouco, menos de dois anos de idade. E acabou morrendo aí devido à gravidade dos ferimentos. Aí eu pergunto para você, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Quem é que deve ser responsabilizado por esse tipo de situação? A gente viu ali nas imagens, ao vivo, que existe uma obra ali, uma obra recém-feita nesse local, né? Paralepípeda, tem uma tubulação ali. De que maneira isso foi projetado? Será que não avaliaram o risco que existiria nas casas que estavam embaixo, como acontece também aqui em Maceió? Como acontece em Arapiraca, como acontece em Messias, como acontece em Marechal de Odoro, como acontece lá em São Miguel dos Campos e também em Rio Arno. Quem é que vai ser responsabilizado agora? Porque alguém tem que ter culpa. Alguém tem que ser penalizado. A família nesse momento está completamente destruída. Uma bebezinha acabou morrendo porque não suportou a gravidade dos ferimentos. Durante esse desabamento, ela foi a última a ser encontrada. E está ali, a gente estava mostrando, a Italina e Marques se segurando também, que é mãe, né? E o Bruno também, que tem uma sobrinha que ama de verdade, trazer uma reportagem como essa. Você que está em casa, você que está em casa agora, está com o coração apertado assim como a gente, né? A gente quer saber, né? Ô produção, vamos correr atrás e saber alguma nota que possa vir, né? Porque, ah, existe uma obra, foi feita uma obra ali na localidade. Tem casas comprometidas no local. Ô produção, a gente ainda tem imagens do local, pelo menos ou não? O Bruno está me ouvindo lá? Não tem, né? Tá. Se a gente conseguir restabelecer o sinal, a gente pode voltar, inclusive, com imagens desse local. Obra realizada recentemente. Será que não houve um estudo para ver o grau? Olha, pode acontecer aqui, talvez o improvável, mas tudo pode acontecer. Solo encharcado demais. Essa barreira de contenção, essa ruazinha aqui, mas está imprópria para essas casas. E as pessoas que moram ali do lado, será que não estão correndo risco? Aqui, recentemente, a gente mostrou, próximo ao Vale do Reginaldo, uma situação bem parecida como essa. Não houve morte, mas uma casa foi totalmente destruída. Alguém tem que ser penalizado. Meus sentimentos de verdade, porque quando se trata de criança, ainda mais uma belezura como essa aqui, é de cortar o coração. A gente vinha mostrando e acompanhando. A própria Italina foi no Hospital Geral do Estado para trazer o estado de saúde dessa bebê, que era considerado estável, depois foi para grave. E, infelizmente, ela acabou morrendo. E agora, como é que ficam os familiares? Como é que fica a situação? A gente tem já o sinal? É isso? Meio dia e 43, me dá Ita de novo. Direto de Rio Largo aqui, com essa informação. Ita, você me ouve? Vem de lá, minha amiga. Tá. Tô ouvindo, tô ouvindo, meu amigo, tô ouvindo. A gente teve um probleminha aí no sinal, né? Enquanto eu conversava aqui com o seu Elia. Seu Elia, o senhor pode vir mais pra cá, por gentileza? Pra gente continuar aquele bate-papo que a gente tava falando. Porque é o seguinte, Fabão. Pra quem ligou a TV agora e ficar por dentro do assunto. Nós estamos em Rio Largo, bairro Mata do Rulo, rua João Davino. Onde aconteceu aquela grande tragédia, na noite do domingo, por volta das 10 horas da noite. Por conta das fortes chuvas, uma barreira desabou, atingindo três residências. Muitas pessoas moravam aqui, né? Uma só casa, em uma só residência moravam. Onze pessoas, três adultos, oito crianças. Dentre essas crianças, a pequena Sara Rebeca, de um ano e dez meses, que foi atingida, ficou soterrada, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado. Passou todo esse tempo internada na UTI pediátrica e veio a óbito. É muito importante a gente fazer essa introdução, porque às vezes as pessoas ligam a TV no plantão Alagoas, pegam o carro andando, o bonde andando, e aí precisam também se inteirar acerca do assunto. Pois bem, eu estava conversando, Fabão, quando o sinal caiu, com o seu Elias, que é morador aqui, desta rua, em frente ao local onde aconteceu esta tragédia. Ele que mora aqui há 45 anos, conhecia, conhece toda essa família, conhecia demais essa criança, e inclusive ajudou no socorro. E ele estava falando para a gente que aqui nesse trecho passa uma tubulação, passava uma tubulação de concreto. Essa tubulação estava vazando, segundo os moradores. E aí, com a chuva, agravou e acabou resultando no deslizamento dessa terra. Falei alguma coisa errada, seu Elias, não é isso mesmo? É isso mesmo. E aí a população agora também está aproveitando que aconteceu esta tragédia para pedir que esse serviço de reparo que precisa ser feito aqui no local seja feito algo bem feito, resistente, para que uma tragédia como essa não se repita. Isso, isso. É porque eles querem fazer com o mesmo tubo, usar tudo com aquelas periadas quebradas, e daqui para frente até lá em cima está tudo solto, debaixo do chão, que a água está escorrendo por debaixo do caçamento. Se ele fazer só esse pedaço da frente da minha casa, o restante para frente está todo solto, vai acontecer a mesma coisa. Para não acontecer uma tragédia dessa que trouxe a vida de uma criança, eles pegam esse tubo que trouxe para frente desse de prástico, ele pega daquela boeira ali até a outra boeira da outra esquina, aí o serviço fica bem feito, mas só um aqui na minha frente, na frente da minha casa, e o restante não, vai virar de novo, vai acontecer o mesmo problema e vai terminar de tirar a vida de outra pessoa, porque foi Deus não tirar a vida de mais gente, porque 11 pessoas dentro dessa casa aí. Só de uma casa, né? Três que foram atingidas. É, só de uma casa. 11 pessoas. 11 pessoas, só a criança que foi atingida, graças a Deus. Mas, infelizmente, Jesus Cristo levou ela, e para não acontecer mais isso nem com adulto, nem com criança, nem com ninguém, que ele, o prefeito da cidade, tem a compaixão da gente, que mora aqui há muitos anos, e nós temos nossos direitos, e ele venha fazer esse serviço de tubulação, daquela boeira até a outra boeira, para o serviço ficar bem feito. Ele está fazendo só aqui na frente e o restante está deixando tudo quebrado debaixo do chão, porque a água está correndo por debaixo. Seu Elias, a gente vê aqui Dona Cristina também, ainda está muito emocionada, né? Como eu disse, essa família vive aqui há 45 anos, claro, né? Tinha todo um laço afetivo com os vizinhos, e também com essa criança que a gente acaba se apegando, infelizmente, agora com essa notícia do falecimento. Seu Elias, como que o senhor ficou sabendo da notícia do falecimento da pequena Sara? A mulher chegando da igreja, está olhando os documentos aqui, a sentar no sofá, ela disse, ó, ali embaixo, botei a cabeça no paredão, e está juntando água na calçada, vai desentupir uma boeira que tem uma boca de lobo, que tem lá de frente o barraco embaixo. Isso no domingo, né? No domingo à noite. Quando eu disse, deixa eu terminar de olhar esse documento, que eu vou ir levar ao método na segunda-feira, não deu cinco minutos. Aí eu já vi e foi a zoada. Quando eu botei a cabeça na porta, tinha sido embolado tudo lá para dentro. Aí também a gente já começou a fazer socorro, os vizinhos ajudaram, mas infelizmente a menininha que faleceu, nós demorou, eu, o pai dela, os irmãos, alguns vizinhos, que estavam na hora. Demorei para encontrar a bichinha enterrada por debaixo de guarda-roupa, de cômoda, do que fosse, a areia, o que foi que da barreira foi, cobriu a bichinha. Aí nós demorei para encontrar a Sara. Mas a gente está pedindo, por favor, que o prefeito tenha pena dessa rua, a hora que mora a gente, a hora que a gente tem os direitos da gente, que venha fazer esse serviço perfeito, de uma boeira para a outra, que ele está fazendo na frente da minha casa, mas falta o restante que está tudo solto, da essa boeira daqui até a outra boeira, é um serviço bem feito com esse praça aí. Se ele fazer só a minha frente aqui, o restante vai cair para a frente. Aí vai afander outras pessoas, se cair por cima de outras casas, vai matar outras pessoas, e vai acontecer outras coisas. Graças a Deus aconteceu isso aqui, entre 11 pessoas de frente da minha casa. Deus botou a mão que a tragédia foi grande, e todo mundo tem que agradecer pelo que aconteceu, né? Felizmente a raquinha assim faleceu, mas 11 pessoas dentro dessa casa, a pessoa está vendo que a tragédia foi grande. Foi Deus que botou a mão em cima, no restante das outras pessoas. Para não acontecer mais isso, a gente quer que ele venha fazer, concluir esse serviço direito, para não acontecer mais isso aqui. Entendi, seu Elias. É, enfim, está aí a reivindicação da população, que tem todo o direito de reclamar e de falar, depois de uma tragédia gigante como essa. Eu não sei se a gente consegue mostrar as casas, porque como o nosso sinal ao vivo é por meio da internet, e aqui está um pouco difícil de sinal, a gente consegue, Mariana, mostrar? Vamos tentar, porque às vezes quando a gente vira, acaba caindo o sinal no momento em que a gente mostra, mas este é o cenário. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Quando a gente vira aqui o equipamento, aí acaba que o sinal fica um pouco ruim, por conta da internet, a localidade aqui é um pouco difícil de sinal, mas é isso. Este é o cenário aqui na rua João Davino, na Mata do Rolo, em Rio Largo, onde aconteceu essa grande tragédia, essa triste tragédia, na noite do domingo, por volta das 10 da noite, quando todo este paredão aí, você está acompanhando as imagens ao vivo, ainda bem que o sinal está a nosso favor agora, vocês estão conseguindo acompanhar com nitidez aí ao vivo, essa barreira, esse paredão aqui, boa parte dele, que desabou por baixo, passava aí essa tubulação de concreto, que, segundo os moradores, estava danificada, envelhecida, a água estava minando, e aí, com as fortes chuvas do fim de semana, acabou resultando nesse desabamento, que caiu, você acompanha, vou pedir para o Mariano centralizar aqui, Mariano, na nossa frente, que é uma residência só, a gente acha que são duas residências, mas é uma residência só, onde moravam 11 pessoas, você vê que ficou completamente destruída, muitos escombros, e aí era justamente aqui, onde estava a pequena Sara, de um ano e 10 meses, que, infelizmente, Fabão, veio a óbito, após passar esse tempo internada no HGE, o corpinho dela está sendo velado neste momento, e vai ser enterrado hoje, às 5 da tarde, notícia muito triste de dar, Fabão, a gente fica sentido, a gente que tem filho, pior ainda, mas é isso, a gente espera que seja feito aqui, um trabalho bom, firme, para que uma tragédia como essa, não se repita. Muito obrigado, Italine Marques, direto da rua João Davino, na região da Mata do Rolo, em Rio Largo, onde aconteceu essa tragédia, onde a pequena Sara, onde a pequena Sara, com um ano e 10 meses, não resistiu e morreu, devido ao desabamento, de uma barreira, devido às fortes chuvas, o solo encharcado, eu vou pedir para a prefeitura de Rio Largo, ou prefeitura de Rio Largo, pessoal da Secretaria de Infraestrutura de Rio Largo, Alô Rio Largo e Povo de Rio Largo, Rua João Davino, para ver se alguém ouve o plantão, alguém passa para o prefeito, para o secretariado, Rua João Davino, na Mata do Rolo, que, alguém já foi procurar, a prefeitura já foi procurar, alguém, produção, a gente já tem alguma informação, se o prefeito, que circula bastante em Rio Largo, aí, ultimamente, se a filha dele, que foi eleita deputada, a mais votada em Rio Largo, eu nunca vi uma situação como essa, esse povo, que na campanha, fica pedindo voto, andando para lá e para cá, foram procurar a família, foram dar algum tipo de assistência, em, direitos humanos, foi procurar a família, para saber de alguma coisa, o que que precisam, ou vai mandar depois, no velório da menina, uma coroinha de flores, olha, nossos sentimentos, nossos sentimentos, aos familiares, isso, aquilo, outro, por que que vocês, não fazem uma ação preventiva, isso se estende a todos os gestores, e prefeituras, desse estado, não economizem na obra, isso aqui, moram pessoas, carentes, que não tem outro lugar, para morar, e constroem casas aqui, o primeiro erro, já parte de qualquer prefeitura, em deixar que casas, possam ser construídas, em regiões, de vulnerabilidade, o segundo erro, é quando fazem um paliativo, para calar a boca do povo, e mostrar as vezes, que está trabalhando, né, que está servindo ao povo, que merece, uma obra, que as vezes, economiza, no equipamento, olha, não, diminui aí, viu, tem que ser, não, cimento, pode colocar o mais barato, né, não, vai, faz uma coisa rápida, só para dar uma passagem, e não pensam no risco, casas, encostas, e olha só o resultado, a pequena Sara, infelizmente morreu, a nossa produção, já está entrando em contato, minha querida diretora, a gente está entrando em contato, com quem? Com a Secretaria de Infraestrutura, de Rio Largo, é isso? Assessoria de Comunicação, de Rio Largo, a gente quer uma resposta, e quer saber, por parte da Prefeitura, dos vereadores, né, de todos os políticos, nessa região, o que está sendo feito, qual é a lei, qual é a obra, que, olha, aqui não pode ter casa construída, ah, mas deixou construída, deixa construir, depois faz uma obrazinha, Rua João Davi, no Mata do Rolo, ô prefeito, o senhor que é um homem que trabalha muito, né, para muitos aí, né, para muitos em Rio Largo, o senhor é um rapaz que trabalha bastante, que circula aí pelas ruas de Rio Largo, vai dar um, vai cobrar, dos seus secretários aí, o que que ocasionou, essa tragédia, tirando a vida de uma menina, de apenas de, um ano e dez meses, a pequena Sara, a família está enlutada, então você, que mora em qualquer local, aqui nesse estado, em qualquer lugar do Brasil, exija do seu prefeito, do seu vereador, exija aí do seu político, que façam obras, com a fiscalização do povo, quanto é que está sendo colocado aqui, o porquê que isso aqui, ah, esse cano aqui não é de boa qualidade, eu não quero, exija, tá certo, para uma tragédia como essa, não acontecer, foi feita uma obra de contenção, veio a chuva, e causou essa desgraça, em uma obra recém entregue, à população, rua João Davi, no Rio Largo, presta atenção, cria vergonha na cara, esse povo que só quer voto, e na hora de servir o público, faz esse tipo de bobagem, eu fico revoltado com isso, meio dia 55, e no Rio Largo, é cinco, eu fico,